Eita, Lelê! É a Lívia Zaruti de Etnia Brasileira que tá chegando aqui, né, para falar, reagir um canalzinho de uma cacheada. E são temas muito delicados, tá? Porque a juventude hoje tá muito sensível. Então, eu não quero abalar você, tá bom? Então, assim, respira fundo, pega o seu lenço, tá? Você tem um pacote de lenço aqui, tá? A gente tem um lenço aqui. Pega o seu pacote de lenço, tá? Pra você chorar junto comigo, tá bom? Pegue o lenço, tá? E se prepara psicologicamente, pega a água com açúcar e respira, tá bom? Então, aproveita e entra pra respirar, tá? Te espero. Te espero. Que branco, que índio, que preto o quê? Que índio, que preto, que branco o quê? Que preto, branco, índio o quê? Branco, índio, preto o quê? Índio, preto o quê? Olá, olá, olá! Eu sou Olivia Zaruti. Se é a sua primeira vez aqui, inscreva-se, deixe seu like, porque gente, fazer vídeo assim é muito cansativo, porque eu traumatizo os jovens, as adolescentes, ficam todo mundo chorando, é uma coisa terrível, tá? Tudo aquilo que você descobrir que tá acontecendo em qualquer setor, na política, no cabelo, na sociedade, e você lembra de mim, você fala, olha, isso aqui a Lívia deveria estar falando, isso aqui é pauta da Lívia, mande para mim. Quase 80% eu vou estar lendo, então mandem, mandem, eu quero é mais. E isso foi uma das pautas que, não uma, várias pessoas mandaram pra mim desse vídeo. O nome do canal é Daiane Nascimento, vamos ver se o canal ainda está online, tá? O canal ainda está aqui, tá? Daiane Nascimento. Quando eu assisti o vídeo dela, ela tinha desativado os comentários, eu falei, caraca, se ela desativou os comentários é porque a coisa foi pesada, né? E além disso, eu fui, gente, eu vou no Instagram ver o perfil dela, ela colocou privado o Instagram dela. Então, é fato que, é, deu treta essa história, né? Deu treta. Lembrando, sabe, eu vou mostrar até a fotinha dela aqui, do make de Natal, é, ela é do grupo das Cacheadas, tá bom? E ela produziu um vídeo de comemoração dos 200 mil inscritos, onde ela quis fazer algo diferente. Até aí, tudo bem. E ela decidiu, não, eu vou fazer esse vídeo meu cabelo só, shampoo, só vou lavar meu cabelo, só vou fazer ele assim, lavar, passar o condicionador e não fazer todas aquelas coisas lá que elas fazem, tá? Até aí, uma ideia muito bacana de experimento. só que a coisa desandou completamente porque ela começou a relacionar o cabelo, esse tipo de cabelo, como se fosse uma coisa horrível, que ela só usaria se fosse pra se fantasiar de nega maluca, que é ridículo, que é de bombril, que é horrível. Então, eu não lembro todas as palavras que ela, ela não deu uma palavrinha positiva sobre o cabelo. Olha isso aqui, gente. Parece um bombril, mano. Olha isso. Gente, não parece um bombril? Gente, meu Deus, tá horrível isso daqui. Tá muito feio. Olha isso. Tá parecendo um bozo. Tá parecendo o cabelo do bozo. E ela falou só coisas horríveis. É fato que ela, em modo leigo, né, assim, você simplesmente apenas falou aquilo que muita gente pensa, mas não fala. E também vou trazer nesse vídeo um fenômeno, um fenômeno novo, que é o fim da fase das lisas e, agora, ser cacheado é lindo. Ser cacheado é lindo. Aquela menina branca, que ela diz que é negra, aquela menina branca que fala, né, que, ah, me descobri negra, mas ela, Raiza, 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 ajudou a muitos meninos a fazer a transição capilar, mas a motivação delas foram dois pontos bastante confusos que é a questão do tipo de cabelo, padrão de beleza e a questão étnica. Mas você vai entender a raiz dessa confusão justamente por causa desses canais de meninas brancas que tem cabelo cacheado ou até mesmo cabelo crespo que elas se descobriram negras por causa da transição capilar. Eu lembro de quando a sociedade chamava meu cabelo de bombril, cabelo de vassoura, cabelo de assolan, cabelo feio, cabelo de macaca. Hoje em dia eu tomo um choque quando eu vejo que eu amo tanto, tanto, tanto esses fios que eu passei anos da minha vida desprezando. Sabe o que é você passar mais de 10 anos da sua vida desprezando algo? Fui eu. A minha relação com o meu cabelo era a pior possível, era a pior do mundo. Eu me odiava, eu odiava o que eu via, eu chorava e hoje em dia eu amo o meu cabelo. Mas vamos ao ponto do cabelo crespo de uma preta. Gente, mulheres pretas retintas elas tem que enfrentar não apenas o machismo a questão do gênero, elas tem que enfrentar um problema muito grave de que na sociedade o cabelo natural ela nascer com aquele cabelo é um problema. E aí entramos na questão da transição capilar porque muitas meninas influenciadas por esse canal de meninas brancas de cabelo cacheado pensam que ai eu quero ter o cabelo igual dessa menina aí, da Raiza porque ela é linda, eu quero ter o cabelo igual a dela que voa, que é cacheado, que ela faz assim é tudo cacheadinho, definidinho eu quero, 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 quero. Aí o drama vem quando faz aquela coisa de tirar mesmo, cortar curtinho e você vê que o seu cabelo não tem definição, ele não é cacheadinho ele é crespo a primeira delas é que a lacuna estética de que agora o padrão não é mais ser loura ou cabelo liso o padrão é você ser cacheada não gostei, achei que ficou tipo muito feio, muito horrível meu cabelo tá com aspecto de ressecado sério gente eu não usaria esse cabelo a não ser que fosse pra uma festa fantasia ou uma festa temática mas assim, eu não usaria meu cabelo sem definição vocês sabem que eu sou fã de volume, daí eu prefiro mais volume do que definição e que as cacheadas são lindas e a Seda investiu a Kéfera quis também entrar nessa história e ela com o cabelo ondulado agora tá fazendo campanha pra cabelo cacheado e crespo e todo mundo quer entrar nessa onda porque dá muito dinheiro e todo mundo começou a falar do que que é ser negro todo mundo se descobriu preto todo mundo falou do cabelo cacheado todo mundo assumiu todo mundo disse que fez transição e ficou uma bomba a Raiza ficou rica todo mundo bombando a Raiza criou uma marca só pro cabelo dela e as pretas todas as pretas achando que eu quero ter o cabelo igual da Raiza e depois se fudeu desculpa o palavrão mas foi isso com isso tivemos um problema que ainda é real ainda hoje para as mulheres retintas e para meninas brancas de cabelo crespo ou meninas mestiças pardas de cabelo crespo que é esse esvaziamento das prateleiras passaram o mundo ser padrão Kéfera e Raiza e Cássio então o mundo padrão é elas então o cabelo é para elas a beleza é para elas quando a revista a revista Capricho trouxe uma negra na capa quando trouxe resgatou a cultura negra resgatou a cultura da Isa da Raiza da menina branca de cabelo cacheado mas que ela se descobriu negra todo mundo eu sou negra todo mundo batendo o pé eu sou negra eu sou negra eu sou negra eu sou negra o cabelo crespo gente é um cabelo de origem africana é um cabelo de origem negra eu sou uma mulher negra e por muitos anos e anos eu passei a me odiar por ser negra eu não odiava o fato de ser negro eu odiava o meu cabelo eu sempre me assumi como negra e batia no pé firme eu sou negra e muitas pessoas acharam que não porque querendo ou não o colorismo ele me favorece eu sou uma negra de pele clara e quem era negro mesmo e quem era negro mesmo até há dez anos atrás que você olha de longe você vê é preto pessoas pretas que mesmo alisando o cabelo vão continuar sendo lidas como pretas pessoas pretas que tem a cor retinta de pele aquela cor dos escravos não é aquela pessoa que vai fazer uma fotinha e que sai bem na foto porque a luz é ideal não é aquela pessoa que é mestiça e parda que vai na lojinha bem ou mal encontra a maquiagem na cor da pele dela lembrando que sim existem várias tonalidades de negro mas não são tonalidades brancas não são tonalidades claras são várias tonalidades de retinto mas você não quer aceitar isso você quer dizer que você é negra só que você por conta de um complexo que você teve com você a vida inteira você está pisoteando no direito de mulheres retintas se declararem retintas negras você está se apropriando porque você teve um complexo então o que está acontecendo com as meninas de pele branca pardas mestiças que tem cabelo crespo que tem cabelo cacheado mas elas antes se consideravam brancas e queriam ter cabelo liso agora elas se acham a Gabi de pretas então é ridículo eu fico triste vendo essas meninas mestiças pardas todas orgulhosas nos eventos de pessoas pretas e tem uma foto gigante de uma mulher retinta poderosa e elas estão lá brancas e se sentindo ai meu Deus ah não sou tão preta sou não sou tão preta sou a sub raça o menino trouxe pra mim olha só para a festa de fim de anos bruna malheiros segredos da maquiagem pele negra pelo amor de Deus segredos da maquiagem da pele negra olha olha a menina gente você acha que realmente eu posso seguir esse vídeo aqui gente pelo amor de Deus tenha misericórdia essa menina aqui não é preta nem no furinho do fundo da alma dela isso aqui é maquiagem para mulheres mestiças pardas mas essa tonelidade de pele que ela tem é branca praticamente é só um pouquinho mais amarelada então gente existe uma variedade de gente que a partir do cabelo começa a viajar na maquiagem começa a viajar também na questão de aceitação de autoestima então da mesma forma que não é possível uma Gabi de pretas ficar vendo o vídeo da Raiz Anicácio para ver como trata o cabelo dela como ver a maquiagem para ela que é impossível também não é possível que você menina parda mestiça de pele branca ou você desclara é assista o vídeo da Gabi e achando que vocês estão na mesma situação que vocês têm o mesmo tipo só que você tenha o privilégio de ter sido nascido branca ou nascido com pele clara não existe preta de pele clara então você precisa se aceitar como você é mas na complexidade da sua da sua etnia você não pode ficar achando que você do branco foi para o preto é ridículo você ir para eventos de pessoas retintas com imagem de mulheres pretas e você lá toda branquinha só porque tem cabelo crespo você ai ai Gabi você é maravilhosa eu sou negra como você então parem com isso pelo amor de Deus sabe o porquê você diz que ah não que horror alívia não minha filha você está me atrapalhando porque enquanto você querer ficar ocupando meu lugar eu não vou conseguir ter um creme de cabelo para mim eu não vou conseguir ter uma maquiagem para mim porque as marcas até os outros canais quando forem fazer maquiagem ou quando forem produzir um produto para pele negra vai usar a raíza como referimento quando quiserem criar uma linha nova da seda para cabelos crespos vai usar o cabelo da raíza como referimento e eu vou continuar sem meus produtos porque você complexada está querendo ser preta no meu lugar estou sendo dura com você porém é necessário sabe o porquê porque os outros pretos não vão falar isso para você porque eles têm assessoria eles fazem parte de uma panelinha eles não querem ir lá no evento do youtuber no evento do youtube brasil do youtube black e ficar chateado com você deixa a gabi ter o protagonismo dela pare de você menina parda mestiça querer tomar o lugar da gabi no protagonismo pare de ficar indo na seda dizendo que você é mulher preta e pegando a campanha usando a nossa pauta parem com isso você vai me chamar de radical porém vai ser estranho porque eu falo de mestiçagem eu aceito a existência eu aceito a sua existência então respira fica calma eu não sou sua inimiga mas pare de querer falar que você é o único negro que você é preto porque você está atrapalhando o trabalho dos negros não os pretos então parem 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 com isso estou cansada tá eu quero ver a tia má eu quero ver o a de júnior eu quero ver a gabi de pretas eu quero ver a sou vaidosa eu quero ver negata negata eu quero ver mesmo eu não concordando em nada eu fiquei feliz da vida vendo a negata 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 na publicidade do youtube mas tinha que colocar o Spartacus que saco gente vamos vamos respeitar vamos colocar preto vamos dar protagonismo preto então é isso pessoal eu aproveito e sugiro que você assista o vídeo sobre negros mendes china pardo não é preto e também a série sobre a kefra e a transiçãozinha dela de capilar tá bom então é isso pessoal eu sou Lívia Zaruti somos únicos somos todos etnia brasil tchau 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 tchau